Fala, galerinha, como é que vocês estão? Sua alegria no vídeo de hoje vai ser diferente como sempre? Não muito, né, gente? Hoje é um vídeo que vocês gostaram muito e nós vamos fazer de novo. Não é possível. O vídeo é bom demais, né? Já sei pescar. Ah, não, fala. Você não tá vendo aqui, não? Tô, grama. Então, o que vídeo tem a ver com grama? É, isso mesmo. Nossa. O vídeo é futebol, né? É, lógico. O gol e grama. Cadê a bola? A bola não dá aí. Quem vai participar hoje? Vai ser o rato. E aí, ratinho. Bal? Bal, meu filho. Bal demais. Você quase ganhou cada vez. Eu lembro. Quem que é o próximo? Nico, Nico. Nico, Nico. Aí, ele aí, ó. Fala, Nico, Nico. Bal ou não? Tá animado, meu filho? Mais ou menos. Tá um solão. É, o sol tá quieto, né? Quem que é o próximo, meu filho? Gabriel. Vem cá, Gabrielzinho. Aí, ele aí, ó. Vamos, meu filho? Vamos. Irmão do rato, Jean-Louis. Irmão do rato, Jean-Louis. Ah, esse aqui é o goleiro, né? Meu filho, então, vamos embora o vídeo, então? Vamos embora. Mas vamos, deixa o like, que é canela e comer pra ficar bom. Tem que vendar o olho e você vai, a bola, e você tem que soltar a bola e o goleiro vai... Ó, que bagunça, entendeu o que eu falo aí? Entendeu não. Entendeu não? É futebol de vendado de novo, gente. Ah, sim. Vocês, por exemplo, futebol de oi vendado. Certo. É, eu lembro. E outra, só que hoje é um pouco diferente, porque aí disso vocês ganham cartinha da Copa, não foi? Só que hoje é o quê, menino, hein? Vai ganhar ovo na cabeça. Ó, e vocês ainda vão treinar, hein? Imagina quem ficar por último e vai levar ovo na cabeça. Vai jogar com o ovado, né? Vai correr no campo com ovo na cabeça, hein? Vai ficar podrinho. É bom vocês... Pode chegar perto do jogador? Eles vão correr de vocês, de cheiro ruim. É, ué. Isso é tática de futebol. É tática. É tática. É, ué. Meu filho, mas então, vamos lá, então. Em último lugar, leva ovo, né? Não, mas quem ficar por último, leva ovo. Entendeu? Então, vamos lá, então. Vamos começar. Goleiro, vamos colocar a faixa na você. Pra você posicionar lá. E vamos tirar aqui quem começa, hein? Bora. 4, 4, 5, 4... Esse é o primeiro, hein? 2... hätte 1... Isso aí, 4, 4. Qual, eu falei 6. Lympur? Vai, sei que aí. Eu sou o último. Então, Gabrielzinho em primeiro, Amendoim em segundo. Ratinho em terceiro, e o Nico Nico em quarta, hein? Então vamos lá então... Estamos preparando o goleiro aqui. Olha o goleiro aí. Olha o goleiro. Quantos dedos tem que ir? Olha aqui. Tá doido? Galerinha já posicionou no goleiro. Gente, como o Nico é o último que vai chutar bola, ele vai adicionar no goleiro. Quê? Direcionar. Direcionar no goleiro. Nico, Nico, você entendeu, né? Se a bola for pra direita, você fala direita, esquerda, esquerda, entendeu, né? Não fala errado, não. E goleiro? Tá preparado, meu filho? Quantos dias tem aí? É... sete. Ele tá enxergando. Então vamos lá, então. Vamos pro primeiro batedor, meu filho? Vamos. Então vamos lá. Gabriel. Golaço? Bicudão? Gol. Você não falou? Ajuda o goleiro, Nico, Nico. Goleiro, esquerda. Parabéns, um gol pra você, viu? Você chutou bicuda, filho. Você chutou bicuda, bicuda. Ô, Mendoim, me esqueceu de uma coisa que eu falava pro povo. Quanta tentativa? Três. Uma já do Gabrielzinho. Vamos lá, Gabrielzinho, pra segunda. Goleiro, preparado agora? Goleiro. Nico, Nico, auxilia ele. É você que fala, hein, Mendoim. Vai. Direita. Gol. Passou na cara dele. Passou nessa cara, meu filho. Ah... Preparado, goleiro? Não. Pode ir. Esquerda. Uh, quase. Bateu na trava e entrou. Meu filho, de gol de novo. Três gols pra você. Esse aqui já não vai levar ovo. Esse aqui já não vai levar ovo. Quem que vai ficar por último aí? Eu só quero ver, hein? Quem que é o próximo? Eu. Paramental, Cegor, mas vem cá, vamos tampar seus olhos. Tá enxergando alguma coisa? Não. Quantos dedos tem aqui? Zero. Acertou. Ô, Ratinho, direciona ele e a bola tá aí. Tá preparado, meu filho? Uhum. Então, pera aí. Goleiro, tá preparado? Preparado. Lembrando, hein? Três gols já pro Gabrielzinho, hein? Valendo. Quatro. Um. Na trave. Quase, meu filho. Bateu na trave, hein? Calma, tem duas chances ainda, hein? Aí a bola aí, ó. Boa, goleiro. Quase pegou, hein? Preparado, Mendoim? Goleiro, preparado? Então é um, dois, foi. Pra fora, Mendoim. Mendoim, acerta a pontaria, só. Agora só mais um chute e errou duas. Viu? Você tem que acertar agora, pelo menos um gol. Preparado, meu filho? Goleiro, preparado? Então vai. Olha o gol. Gol. Pelo menos um. Ó, o Neymar, você viu? Três pontos pro Gabrielzinho, um pra você. Agora é só a chance, hein? Você tem que fazer no mínimo um ponto, viu? Então vamos lá, passa a tenda nele. Tenda não, a venda. Ratinho, quantos dias tem que ir? Dois. Acertou. Vamos lá, preparado, meu filho? Goleiro, tá preparado? Então, Ratinho, é com o Mendoim falar, hein? Uh, picou o goleiro, gente. Golaço! Caiu certinho, a bola passou por cima dele. É, Mendoim, tem que ficar feio pro seu lado, viu? Tá ficando feio pro seu lado, meu filho. Você pode levar ovo agora mesmo. Preparado, Ratinho? Boa. Goleiro, preparado? Pode ir. Gol! Dois a zero. O que você tem que falar, meu filho? Ah, tô triste. Pegou! O goleiro pegou. Boa, goleirão! É isso aí, goleirão. Lembrando, três pontos, Gabrielzinho. Dois pro Ratinho e um pro Mendoim. Você tem que torcer pro Nico Nico acertar pelo menos um, ou não acertar em um, viu? Ô, Gabrielzinho, auxilia o goleiro agora. Um, dois, três, pode ir. Pra fora! Errou! Tem que tirar a trave e pegou, não. Vamos lá, preparado? Pra fora de novo! Ô, meu pé, arreta o pé! Ô, goleiro, tá preparado? Você tá enxergando, não, goleiro? Quante vezes? Cinco. Acertou. Acertou, porra mais isso aí. Aí. Vamos lá, o Mendoim vai direcionar você aí, hein? Preparado, Nico Nico? Pera aí. Vai, goleiro! Direito, goleiro? Quase! Vai pra fora! Preparado aí? Então vai, goleiro! Aí, vai! Aê! Bateu na trave, saiu! Tem um bolso! Agora é se montando, hein? Vai! Errou na trave! Epa, epa, epa! Teve um problema aí. O Nico Nico errou todos, Mendoim. E agora? Não, agora tem mais um. Não, ele errou umas três aí. Vem cá, te conta um segredo pra você aí. Vem cá, rapidinho. Deixa que fica longe que não é dois aqui. Você sabe que não é feio falcatrua aí, né? Não, deixei mais uma. Não, não, não. É que você sabe que não é feio goleiro de bobo e fez o Nico Nico de bobo, né? Uhum. Só a galera que sabe disso, hein? Uhum. E deve saber isso ano dia, certo? Uhum. Então vamos lá. Quem perdeu? Nico Nico. Uhum. Gente, ó, o Nico Nico, eu vou saber só depois mesmo. Nico Nico, você vai entender o que aconteceu e por que você perdeu. Só depois que saiu o vídeo, né? Não vai falar pra vocês, não. Você também não viu o goleiro, você vai entender depois que saiu o vídeo. Entendeu. Você viu, né? Não. Viu, aconteceu sim. Ah, claro que eu vou, né? Eu acertei o gol tudo. Acertou, não. O gol você não acertou, não. O gol você errou. Mas é o seguinte. O placar ficou, Gabrielzinho, três. Você acertou dois. Um amendoim, um. E o Nico Nico... Ficou na sequência. Ficou zero chute pra gol. E é o seguinte. A regra é clara, né, gente? Qual que é a regra? Perdeu, tem que acontecer? Claro. Por que você tá com três ovos? Não, é um ovos pra cada um, hein? Fica a ponta na pele... Ih, você tá fazendo bolo? Bata um ovo na cabeça dele, velho. Vamos, vamos. Nossa, mãe. Pera aí, vem cá. Acabou, não. Vem cá. Você tá fazendo bolo, filho? Você tá fazendo bolo, filho? Basta a manete. Nossa. É o seu menuim? Vai, Zé. Não bota aí, não. Dois, dois, dois... a cabeça. Mas foi uma brincadeira, agora vocês vão treinar de verdade, né? Tá feliz? Vamos! Gostou do brincadeira, Raíl? Gostamos! É isso aí, a tua mulher... Criou o teu avô, é porque vai mais sair, né? Ah, tá bom. Olha lá, o treinador tá esperando eu sair no campo lá. E esse foi o vídeo pra vocês se gostarem, deixe o like, que é caramba e comeu pra ficar bom, né, Nenê? Só alegria! Centro de guia! Tchau!